Eu quando tinha meus 15 anos, meus 12 anos, por aí, meus 12 anos, eu vivia só dentro do mato, conversando com as árvores que passavam ali, o pássaro, né, conversando com a natureza. E imaginando aquelas coisas de artista, de bracidade, de conseguir alguma coisa, tipo na música, né. Travar um CD e sair numa cava de um CD, de um disco, né. Esse tempo não era CD, era disco de Nil. Eita, hein, Paulo. Aí a gente vai pra cidade, chegar na cidade e jua da cidade. Aí quer voltar pro mato, pra roça. Agora tá passando um helicóptero, agora. Esse momento, barulho aí, né. Vocês tão ouvindo? Pois é, gente. Aqui é a natureza. Cheiro bom, cheiro gostoso. Muito legal. Aqui. E aí Obrigado.